Depois eu vou dar a vó e a sombra para ela. Eu tenho uma menina, a Cecília também, só que ela é uma bebezinha ainda, bem fofinha ela. Pai, Adriano, dizem o teu nome todo ela. Acabou, já? Acabou, Cecília. Ufa! Eu já digo, você vai quando vai colocando. O que? Acabou, Cecília? Que menina coragem. Quando eu crescer, eu quero ser que nem tu. Quero. Porque sem coragem não, eu choro. Dessa vez ela nem chorou, não foi? Ficou nisso, nem aí. Não, tá vendo? Você tá virando moça. Ficou 10 anos, Cecília? 4 4 anos Mas fala que quarta-feira você faz 5. Já fala mais 5, depois vai sair 5 anos. Que legal! Também é um palpite. 5 dias? 5 anos. Que legal! Fala seu nome todo ela. Fala seu nome completo ela. Cecília, Adriano, São Fernando, Simples Boa, sem nomes. Você já aprendeste a escrever tudo isso? Só a Cecília, Adriano. É, porque se fosse eu, eu só ia aprender com 10 anos. Um menino. Ih, eu só vou desço. Pra mim? Ai, deixa eu ver uma vez bem poderosa. Que menina corajosa. É verdade. Aí fica a mulher, porque você vai fazer aí. É que eu tinha limpa, tá? Aí você ensina, não é? Você já tira. Você tá bem? Só, né? Aperta, né? Que menina corajosa, danada. Cheirinha. Que fofo. Tchau, Cecília. Tchau. Tchau, pra ela. Tchau. Tchau. Você quer levar cheio? Você quer encher em casa? Cheio. Então, vamos encher a Relais. Ele vai lavar uma mão. Ai, fica dando a rosa. Mãe, vai dar a rosa. Oi. Vou aqui na aula. E foi? Tá, eu não tenho que ter de volta. Tô não, tô dando a hora. Olha. Tchau. Como é que diz? Eu não tenho certeza que o que ela fez. Como é que fala? Como é que fala? Obrigada. Vamos? Pronto, pai. Cuidado, vamos. Boa sorte.